Alô, Cezinha! Vai tomar uma pinga aqui agora com a doce! Vem se não pinga a doce! Essa é a doce que tá boa! É a pinga da doce! Você conhece, Cez? Essa aqui, ó! Eu não estava queixei, não! Ah! Toma uma aí! Toma uma lá! Tchau! Tchau! Tchau!